Bom, a Rádio Mais FM está se encontrando nesse momento aqui na Lima Bezerra, rua Lima Bezerra, aqui no bairro da Vila Centenário, né, aqui que dá acesso à Avenida Perimetral, Avenida Castelo Branco. Aconteceu um acidente aqui, uma senhora colocou a sua motocicleta estacionada aqui em frente a essa residência e veio um carro, segundo ela, e atropelou a motocicleta. Há informações de que esse cidadão que estava no carro estava embriagado. Nós vamos conversar com a senhora que estacionou aqui, essa motocicleta, a gente vê aqui que é uma tracks, ao estado que ela ficou, como foi que ela ficou. Imagine você, se tivesse alguém nessa motocicleta, como estaria o resultado? Nós vamos conversar com a senhora aqui, ela está muito nervosa, né? Como é o nome da senhora? Meu nome é Auriene, eu ia para o trabalho, todo dia eu passo na casa da minha mãe. Quando eu estaciono a moto, só deu tempo, eu descer o cara no carro branco, a placa DDV0970, altamente embriagado. Por sinal, ele já passou duas vezes aí em outras ruas que já tive informações. E liguei para a polícia, o 190, adicionei, mas até agora não chegou ninguém. Que horas aconteceu o acidente? Às 6h56, a primeira ligação, está registrado no celular. Olha, nós estamos às 8h10min, a motocicleta ainda continua no mesmo local, do mesmo jeito, órgão do Demutran não veio? Não. Só avisei para a polícia. A senhora ligou para a polícia, a polícia até o momento não apareceu? Ainda não. E o rapaz do carro? Não, ele saiu, ele é vadios. Ele está de rua em rua. Quer dizer, ele está de rua em rua? Está de rua em rua, que já tive informações que ele já deu outras passagens aí em outras ruas, morto de embriagado. Vamos repetir a placa do veículo dele. DDV0970. É aqui do Iguatú? Não, agora é assim, quanto a isso não, porque ele é muito veloz. Mas é um gol antigo, de cor branca. Cor branca. Olha, inclusive aqui, isso aqui são alguns pedaços do veículo que ficou aqui no chão, ó. Do veículo, quer dizer, ele praticamente aqui é uma ladeira que desce, né? E a motocicleta da senhora está aqui, ó, nesse estado. A situação dela aqui é essa. A polícia ainda não compareceu ao local do acidente. Graças a Deus que a senhora não estava, né? Imagina se a senhora estivesse aí. Só deu tempo eu descer, que subi na calçada, antes de entrar dentro de casa, a pancada aconteceu. Eu não sei de onde ele saiu, que era o veloz. E pronto, ficou assim e pronto.